Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvidos, é com muita alegria que estamos novamente no ar, através das ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, que comemora este ano 50 anos de trabalhos na divulgação da doutrina espírita e na prática do bem. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E queremos só lembrar que hoje é o dia do motorista, então, que todos os motoristas, principalmente os profissionais que estão no volante neste momento, nas estradas, aqueles que estão retornando do lazer, tenham a cautela necessária para poder chegar com segurança ao seu destino. E também lembrar que no dia 20 foi comemorado o dia do amigo e como todos que fazem essa grande família, que é a família da fraternidade, que é a Judá de Rio de Janeiro, também o nosso abraço, amigo, e a saudação por este dia. Participando do culto de hoje, nós acompanharemos em Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Jânio Alexandre e esse que vos fala, Lidiene Barreto. Boa noite, ouvintes. Leremos agora a mensagem, Obediência Justa, que está no livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Em Filipense, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim, que, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Palavras ditas por Paulo. E Emmanuel nos explica o seguinte acerca dessa mensagem. Todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder, orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão, representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu secto pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são consequentes, constituem-lhe as obras. Na vastíssima paisagem de nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas. Doloroso quadro, em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre. Por isso mesmo, a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. O coração do discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos, porque, para o aprendiz sincero, deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. Então vamos à prece inicial, elevando nosso pensamento a Deus e dizendo, Deus, nosso Pai, permita, Senhor, que as Tuas bênçãos possam descer sobre todos nós, que estamos agora em sintonia contigo através do programa Culto Cristão do Ar. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que estão enfermos, que sejam desta pandemia, que sejam de outras enfermidades. Envolva os lares em vibrações fraternais de paz e de amor. E que o Teu amor recaia sobre todos nós, hoje e sempre. Queridos ouvintes, queridos ouvintes, hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós teremos como tema, obediência e resignação. E, em especial, eu gostaria de dedicar esta mensagem, que é do Espírito Lázaro, a uma grande amiga nossa, trabalhadora do Movimento Espírita aqui de Nilópolis, que tão repentinamente perdeu sua filha, querida, jovem. E essa mensagem, falando sobre resignação, cai muito bem para esse momento. Então, que essa amiga receba as nossas vibrações de conforto, de felicidade e, principalmente, de resignação à vontade de Deus, pois sabemos que Ele nunca falha em seus desígnios. E diz assim a mensagem. Então, a gente muitas vezes acha que ser obediente, ser resignado, é negativo. negar os nossos próprios sentimentos e a nossa própria vontade. Mas não. Mesmo tendo as nossas vontades, saber que o que Deus está nos enviando é melhor. A gente ter um pouquinho de compreensão de que Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para a gente. Essa parte, inclusive, está em destaque aqui no Evangelho, então nós vamos ler de novo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, aquele fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, nós vemos aí a situação que nós estamos vivendo de questão de obediência, no momento atual em que estamos vivendo. É muito difícil essa virtude, obedecer. E nós estamos justamente numa época em que a nossa, em vigilância, as pessoas não aprenderam a obedecer pai, não aprenderam a obedecer mãe, não aprenderam a ficar na fila atrás do outro direitinho, sem passar à frente do outro. Então, nós temos que ter essa obediência de observar as leis também sociais que estamos vivendo no momento. E a grande preocupação é realmente essa, obedecer. Coisa que, no momento atual que estamos passando, as pessoas estão muito desobedientes, principalmente às leis que nos foi dada há tanto tempo que estão contidas no decálogo. E continua aqui o Evangelho, a mensagem de Lázaro. Cada época é marcada, assim, como o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Olha que interessante, isso aqui é em 1863, e Lázaro está dizendo A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e o seu vício é a indiferença moral. Parece que ele está falando para a gente hoje, né? Então, de 1863 para cá, nós continuamos muito ligados ao intelecto e pouco ligados às questões morais, que são aquelas que realmente vão importar para a nossa evolução. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então ele está dando aqui um estímulo para nós, né? Que os espíritos vieram para nos dar um impulso. E a lei do progresso, ela existe. Então que a gente seja obediente a essa lei do progresso, né? Ou seja, que nós progridamos também. É isso que ele está querendo dizer. O progresso é a palavra da nossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que cerra o seu entendimento, ou seja, que se fecha para as novas verdades! Ai dele! Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Nós observamos que a obediência, ela está presente em várias situações da natureza. A semente, ela obedece à escuridão do solo, à umidade, para poder germinar e transformar-se em uma nova planta. O rio obedece às margens que lhe circunscrevem, e inclusive às perezas do solo, para chegar ao final, na vitória de hoje, que é o seu encontro com o mar. Então, tudo requer obediência. E Jesus, que era um espírito superior, um espírito puro, ele também foi sempre obediente aos designos de Deus. Então, nós, às vezes, nos rebelamos, não queremos obedecer, mas é aquele problema. Inclusive, isso está lá em uma das questões do livro dos Espíritos, é sobre o rigor das leis. Então, a lei é rigorosa porque nós somos desobedientes. Porque no dia que todo mundo obedecer ao que é realmente o certo, nós não precisamos nem de leis, porque cada um vai saber exatamente o que fazer e como fazer. O dever é o mais belo laurel da razão. Então, nós temos que obedecer esse dever que nós temos a caminhar, a praticar e a fazer, porque é um dos mandamentos de Jesus, e nos conclama sempre a obedecer. Se nós obedecêssemos simplesmente a regra áurea, que é aquela de fazer ao próximo aquilo que nós desejarmos a nós mesmos, já seria suficiente para nós termos bem menos leis. A gente teria uma lei básica, que é a lei do fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. E Emmanuel tem uma mensagem, um dos quatro livros da série Ponte Viva, que fala exatamente disso, a regra áurea. E Emmanuel mostra que essa regra está presente nas grandes religiões do Oriente e do Ocidente. Portanto, não conhecê-la é mostrar ignorância com a própria religião que professa. Quando as pessoas dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, em termos de religião, mas, na verdade, isso é dito da boca para fora, porque ele não segue aquilo que aquela religião ensina. E essa lei áurea é comum a todas as religiões. Com relação ainda à obediência e à resignação, que foi falado de Jesus, que ele demonstrou a obediência e a resignação, ele, além de demonstrar, deixou isso muito claro na oração que ele nos ensinou. O Pai Nosso, quando ele diz, seja feita a vossa vontade, ou seja, a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Então está ali para nós a fórmula da obediência e da resignação, que nós saibamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele não deixa de ser um código divino, que todos nós temos que obedecer para podermos chegar um dia à perfeição. E, realmente, a gente observa que a pessoa que não obedece, ela sempre acaba se prejudicando. Porque, por exemplo, se ele arranja um emprego e não quer obedecer os princípios da empresa que ele está trabalhando, se ele não obedece às ordens do seu superior, ele vai perder o emprego rápido. Se o aluno não obedece ao professor e não faz os deveres necessários, ele pode ficar reprovado. É lógico que tem pessoas que, quando chegam a uma certa posição, não sabem mandar. Então, acabam... Abusam da autoridade. É, abusam da autoridade. Mas, em relação à obediência, todos nós temos que obedecer, desde que nós nascemos, porque nós obedecemos, né? Aos pais, né? Não, primeiramente, ao prazo de uma gestação, para vir à luz, né? E depois, vamos obedecer aos pais, aos avós... Às professores, professores. Às outras pessoas, aos professores. Quer dizer, então, é sempre um cessar de obediência e aquele que é rebelde sempre acaba se prejudicando. E, por isso, uma virtude muito difícil, né? Saber ser obediente a tudo e a todos. Porque, na vida, quem não obedece vai se prejudicar, né? E lembrando que a outra virtude é a resignação. Então, nós temos que ser resignados. Porque, também, João citou o Pai Nosso, mas o Pai Nosso também fala da resignação, né? Seja feita a sua vontade, né? Então, é importante que a gente siga essa recomendação. É, então, o orgulho fará mais alto, né? De um modo geral, quem não é resignado é uma pessoa também que, às vezes, chega a ser, em alguns momentos, até intratável, né? Porque a pessoa está sempre reclamando, sempre falando mal, sempre se queixando, né? E quando aquela pessoa que é resignada, ela recebe o sofrimento com maior tranquilidade. E eu me lembro que o Gerson Simões Monteiro, saudoso companheiro foi a presença da rádio em algumas gestões, né? Ele fazia um trabalho lá no Lepro Rosário e aí ele sempre contava que tinha um companheiro lá, né? Até tinha um nome ou um sobrenome, assim, árabe. Nós não sabemos a nacionalidade dele. E esse companheiro disse que, quando as dores eram muito fortes, ele se cobria com o cobertor para as pessoas não ouvirem que ele estava chorando de dor. Mas o Gerson falou que nunca ouviu dele uma palavra de revolta, de impropério. A gente observa, então, de modo geral, a gente quer citar esses já espíritos que já são nobres. Chico Xavier, né? Não, eu estou citando uma criatura que estava no Lepro Rosário, né? Tinha o mal de Hansen e sabia ser resignado. Então, são exemplos que realmente marcam, porque é uma pessoa comum, mas a resignação era uma característica desse companheiro. E lembrando o próprio Gerson, nós vemos quanta resignação ele teve de enfrentar o final da sua vida, pois, como ele falava sempre, que ele tinha sido centurião romano. E, com isso, aquela resignação do seu sofrimento foi atroz até o final. Ainda sobre a questão do prejuízo que a gente sofre por não ser resignado, ou seja, pela nossa rebeldia, esse prejuízo ele se dá até em nível psicológico, porque a gente percebe que as pessoas que não aceitam as coisas, elas acabam sendo muito angustiadas, são pessoas que estão sempre reclamando de alguma coisa, e isso acaba se refletindo até na sua própria saúde. São pessoas que vão desenvolver questões gástricas, questões de falta de imunidade, por quê? Porque elas não têm um pensamento positivo que a resignação traz, ou seja, quando a gente aceita as coisas, a gente desenvolve em nós uma resistência maior, porque a nossa mente vai sempre trabalhar positivamente, e isso vai aumentar as nossas defesas do organismo, nossas defesas psicológicas para as lutas do dia a dia. Então, realmente, a gente observa que, inclusive, essa mensagem que foi ditada pelo Espírito Lázaro, e ele também tem aquela que tem como título o dever, e as duas estão muito interligadas, porque só cumpre o dever corretamente aquele que é obediente e exignado. Então, por isso que ele trata, está em capítulos diferentes, mas as duas mensagens de Lázaro se completam, porque tratam de virtudes que nós realmente precisamos desenvolver a fim de que a nossa própria vida seja melhor. E muitas vezes a gente complica a vida, como o João Carlos falou, porque nos falta exercitar essas três virtudes, o dever, a obediência e a resignação. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas queremos ainda também abraçar um companheiro que, durante bastante tempo, esteve conosco nas gravações deste programa, nosso companheiro Ayrton Dias, e agora ele está um pouquinho afastado, porque devido à questão da pandemia, do afastamento social, a gente encontra um pouquinho de dificuldade de fazer contato com ele, mas se Deus quiser, em breve, ele estará também participando dos nossos programas. Então, Ayrton se sinta abraçado por todos nós que aqui estamos hoje, e por certo, por aqueles que também passaram pelo nosso programa. Também nós queremos fazer um convite aos ouvintes, que na próxima sexta-feira, dia 30, nós seremos entrevistados pela Cláudia Dutra, falando sobre os 50 anos da Rádio de Janeiro, no programa Movimento Espírita em Foco. Então, próxima sexta-feira, dia 30, 14 horas, o programa Movimento Espírita em Foco. Nós estaremos falando de nossa experiência desde quando conhecemos Geraldo de Aquino até os dias de hoje. Lembrando ainda que nós teremos um evento virtual em benefício da Rádio Rio de Janeiro, que é a Música Espírita está no ar, com a Natasha McKenna, Marcelo Daimon, Robertinho Renó e outras atrações. Então, esse evento é o único evento financeiro que a Rádio está fazendo. É muito importante que as pessoas se cotizem para participar, comprem ingresso, ainda que seja um evento virtual, porque é uma forma de ajudar a Rádio. E agora, no livro Cantigas de Vida de Custódio Beiral, vamos ler As Trovas. Semeia flores, semeia, sobretudo nos caminhos onde a queixa tece a teia no infortúnio dos sozinhos. Atenta que a nossa mão, removendo o pedregulho, ao contornar a agressão, exaure o atrito do orgulho. Pacifica o lar, as casas, sem injúrias revidar, e qual se tivesse asas, poderás livre voar. Vamos, então, ao final da nossa reunião, agradecermos a Deus essa oportunidade de ainda estarmos por aqui, vibrando em favor da nossa humanidade, em favor de todas as necessidades que estão ao nosso de redor. Abençoa-nos por quem és, dá-nos a Tua proteção, abençoa a todos que possam obedecer o chamamento de agora, porque o momento é de dificuldade. Obedecer ainda é a melhor virtude para que nós possamos ultrapassar toda essa situação que estamos vivendo. Um abraço a todos os companheiros que estão angustiados por esse momento em que vivemos, que a confiança em Deus seja plena e que nós haveremos de conseguir chegar ao termo da nossa jornada. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.